Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área pra gente falar de São Paulo, tem notícias importantes do Tricolor, a respeito do Brasileirão, a gente vai conferir os dados das 10 primeiras rodadas do São Paulo, informações sobre lesionados e sumidos, o que aconteceu com Igor Vinícius, Orejuela e Valse, esses três especificamente é o tema do nosso assunto sobre o Departamento Médico do São Paulo. Além disso, informações também do Campeonato Brasileiro, dos próximos jogos e o que está acontecendo com o São Paulo nesta temporada, a gente vai conferir uma projeção do Campeonato Brasileiro pelo primeiro turno que o São Paulo precisa, pelo menos aí seguir bem no primeiro turno, o São Paulo que tem bons jogos em casa, mas acaba perdendo jogos fora, desperdiçando oportunidades e a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, eu conto muito com o seu apoio, a sua ajuda é importante pra nós, então o seu like é muito importante, deixa o seu like, fica até o final deste vídeo pra não ficar por fora das informações, ativa o sino de notificações, assim que subir o vídeo a plataforma vai informar você e você vai ser informado sobre as notícias do São Paulo. Eu gravo vídeo todo dia e falo sobre basquete tricolor, categorias de base, futebol feminino e o futebol principal nas categorias do São Paulo, tanto na adulto como também nas categorias de base. Então se inscreve, não fica por fora de nada e vamos falar das informações do treino do São Paulo que finalizou a primeira parte em preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense na 11ª rodada nesta quarta-feira dia 21 às 7 horas da noite no Morumbi, o São Paulo enfrenta o Atlético Paraná. Vamos conferir as informações do treino do São Paulo. Dorival Júnior comandou no último sábado no CT da Barra Funda, o elenco foi dividido ali em duas partes, em duas equipes e houve dois trabalhos diferentes. Os jogadores iniciaram o dia recebendo a apresentação de um vídeo e na sequência foram para o gramado para realizar um aquecimento com bola. Em seguida, a comissão técnica dividiu o elenco em três equipes que intercalaram as atividades táticas e técnicas. Enquanto duas se enfrentavam em 10 contra 10, a outra participava de um trabalho com ênfase em organização ofensiva. O tricolor volta a enfrentar o Atlético Paranaense, que é o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. No momento, o São Paulo tem 15 pontos em 10 jogos e o São Paulo ocupa a oitava colocação. Já o adversário com 16 pontos ocupa o sétimo lugar. Informações do São Paulo a respeito do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir todas as notícias do São Paulo pelo Brasileirão e a tabela do tricolor. Falando aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue líder com 24 pontos, na sequência o Palmeiras com 22, o Flamengo com 19, o Atlético Mineiro com 18 pontos, o Fluminense com 17, na sequência Grêmio com 17, Atlético Paranaense com 16 e o São Paulo com 15 pontos. O próximo confronto contra o Atlético é um confronto direto, um adversário que está brigando ali lado a lado com o São Paulo. Até o momento, a campanha do tricolor, o São Paulo tem 15 pontos em 10 jogos, são 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 15 gols marcados, 11 gols sofridos e tem um saldo positivo de 4 gols. Pelas estatísticas, o goleador do São Paulo, o jogador que tem mais gols aí no campeonato, é Jonathan Caleri, que ocupa aí na lista do ranking geral do Brasileirão, a quarta colocação empatado com outros jogadores. O Caleri que até o momento tem 4 gols na temporada. Os dois maiores artilheiros do São Paulo na temporada até o momento empatados, Caleri e Galopo, são os dois jogadores que fizeram mais gols do São Paulo aí na temporada. Lembrando que o Caleri tem gols também pela Sul-Americana e tem pelo Brasileirão. Já o Galopo somente pelo campeonato paulista, depois acabou se lesionando. Nas partidas do São Paulo, o São Paulo estreou no campeonato brasileiro, jogando fora de casa contra o Botafogo, perdendo por 2x1. Na sequência, o São Paulo enfrentou o América no Morumbi e venceu por 3x0. Na terceira rodada, o São Paulo visitou o Coritiba e empatou o jogo em 1x1, o São Paulo que acabou desperdiçando a oportunidade da vitória. Na quarta rodada, o São Paulo venceu o Internacional por 2x0, o jogo no Morumbi, uma partida excelente do São Paulo contra o Internacional. Já pela quinta rodada, o São Paulo acabou visitando Fortaleza e empatou em 0x0, naquele jogo bem polêmico que teve duas expulsões. Na sexta rodada, o São Paulo visitou o Corinthians na Arena Itaquera e empatou por 1x1. Um jogo também muito polêmico, com muitos problemas de arbitragem. O São Paulo acabou empatando em 1x1. Na sexta rodada, o São Paulo venceu o Vasco, jogando no Morumbi por 4x2. Já pela sétima rodada, o Vasco, pela oitava rodada, o São Paulo recebeu o Goiás e venceu o Goiás por 2x1, na verdade. O Grêmio, na nona rodada, o São Paulo acabou perdendo por 2x1, acabou saindo na frente, depois acabou tomando a virada. E na décima rodada, que foi o último confronto pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdendo para o rival Palmeiras por 2x0, jogando no Morumbi. Até o momento, para a gente falar do São Paulo pelo Brasileirão, o São Paulo, pelo menos dos 15 pontos que o São Paulo tem, 12 pontos foram conquistados no Morumbi. O São Paulo tem apenas uma derrota jogando em casa para o rival Palmeiras. Até aquele jogo do Palmeiras, o São Paulo estava com 100% de aproveitamento no campeonato jogando no Morumbi. Tinha todas as vitórias, né? O São Paulo que teve pelo menos 15 pontos disputados em casa, desses 15, ganhou 12 jogando em casa. Então, o fator casa para o São Paulo é muito importante e é difícil tirar ponto do São Paulo jogando em casa. Somente alguns times ali que têm um elenco muito melhor, um time muito mais preparado, vai conseguir tirar ponto do São Paulo jogando no Morumbi. Dos 12 pontos conquistados em casa, o São Paulo acabou perdendo uma partida, né? E foram três pontos disputados jogando fora de casa. O São Paulo que empatou os jogos contra a Coritiba, contra a Fortaleza e Corinthians. As outras duas oportunidades, o São Paulo acabou perdendo pelo mesmo placar. 2x1 para o Botafogo e 2x1 para o Grêmio. Então, para que o São Paulo consiga uma projeção melhor até a 19ª rodada, precisa vencer em casa, o que é muito importante, e tentar, no mínimo, empatar com clubes grandes fora de casa. Já os clubes menores, de menor expressão, o São Paulo precisa de uma vitória. E os próximos confrontos do São Paulo? O São Paulo tem até aí o momento, né? Os próximos confrontos aí do Tricolor até a 15ª rodada. Atlético Paranaense jogando no Morumbi, pelo menos aí o São Paulo pode sim buscar a vitória contra o Atlético Paranaense. Depois, pela 12ª rodada, o São Paulo visita o Cruzeiro. Seria importante ali, se não conseguir a vitória, pelo menos um empate, que é um adversário que dá sim para arrancar pontos jogando fora de casa. Depois, na 13ª rodada, o São Paulo enfrenta o Fluminense jogando no Morumbi. É um confronto muito difícil para o São Paulo. Precisaria ali, o São Paulo, pelo menos, se não conseguir vencer, um empate. Mas não pode perder para o Fluminense jogando no Morumbi. Já pela 14ª rodada, Bragantino e São Paulo. Então, o São Paulo precisaria aí, pelo menos, empatar se não conseguir a vitória. O Bragantino sempre é um adversário difícil para o São Paulo. Pela 14ª rodada, jogando fora, né? Pelo menos um empate estaria bom também para o Tricolor. E na 15ª rodada, o São Paulo tem o Clássico contra o Santos, o jogo no Morumbi. Clássico é clássico, sanção é muito difícil também. Mas a gente pode pensar em três pontos jogando em casa contra o rival. O São Paulo que, infelizmente, não vem bem aí nos últimos clássicos. Acabou empatando com o Corinthians, tinha praticamente a vitória nas mãos. Depois, perdeu para o Palmeiras jogando em casa. Então, se falar de clássico, o São Paulo contra o Santos tem a oportunidade de dar a volta por cima. Para a gente falar ainda do Brasileirão, o São Paulo tem aí os próximos confrontos. A classificação dos próximos times do São Paulo, Atlético Paranense e Cruzeiro, estão bem perto do Tricolor em pontuação. Então, são confrontos direto. Internacional e Fortaleza, o São Paulo já enfrentou. Então, está um pouco à frente. Mas o Bragantino e o Santos também já estão logo na sequência, com 13, 14 pontos. Então, agora o São Paulo vai enfrentar pelo menos quatro adversários que estão no meio da tabela. E seria muito importante vencer esses times aí para conseguir ficar ali na frente, colar nas primeiras posições. Eu acredito que o São Paulo tem elenco para brigar ali do oitavo até o primeiro colocado. É claro que primeiro, segundo e terceiro, eu acredito que já estão quase definidos ali. Palmeiras e Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro. Mas ali para a classificação da Libertadores, na quinta colocação ou sexta, no final do Brasileirão, seria bem possível para o Tricolor Paulista. Para a gente mudar de assunto neste vídeo, vamos falar dos lesionados. Situações terríveis aí. O Rehuela não vem sendo utilizado pelo Dorival. Deve ser emprestado no meio da temporada, no meio do ano, na próxima janela. O jogador que chegou a peso de ouro pedido pelo Rogério Senna, cerca de 16 milhões de reais foram pagos pelo Rehuela. E ele já não vale mais isso daí. Olhando aqui o transfer market, o Orehuela foi depreciado completamente e está encostado no banco do São Paulo. Deve receber um salário ali entre 300 mil para cima. E infelizmente não é utilizado. Quando eu falo infelizmente, é um desperdício de dinheiro que o São Paulo está tendo com o Orehuela. É claro que tem vários outros laterais ali bem melhores que ele. Então o São Paulo precisa emprestar o jogador para parar de pagar salário para este jogador. Lembrando aí que o Orehuela tem contrato com o São Paulo até 2025. Agora quem foi o maluco que fez um contrato com o Orehuela de 4 anos? Foi aí a comissão do Júlio Casares. Uma das piores contratações do São Paulo na gestão Júlio Casares e Belmonte. Depois, outro jogador que está sumido completamente é o Igor Vinicius. O Igor Vinicius tem um problema de pulbalgia eterna que não sara nunca. O jogador ficou fora já há um bom tempo, passou por cirurgia e agora não tem a previsão de volta. Porque o jogador não consegue fazer o fortalecimento dos músculos ali da região. E a dor sempre acaba voltando mesmo após a cirurgia. No caso de cirurgia de pubis, que é o caso do Igor Vinicius, é uma recuperação de transição de até ali 20, 30 dias. Mas já faz dois meses que o jogador foi operado e ainda não voltou e não tem previsão de volta. O jogador que foi bem utilizado pelo Rogério Senne não teve nenhum jogo ainda com o Dorival. Lembrando aí que o jogador acabou sendo operado. Já faz pelo menos seis meses que não joga, desde janeiro para cá. Então a situação do Igor Vinicius, bem complicada, precisa se recuperar. Se o São Paulo não puder utilizar o jogador, de repente vai ter que emprestar o jogador. Mas não dá para ficar pagando o salário também, tendo seis laterais direitos à disposição. Pode ser que saia o Natan. E aí você tem ali na opção também Rai Ramos, o Moreira, que está em última fase de transição. O Rafinha, que a gente também não sabe se vai ficar, se vai renovar contrato no final do ano. E o Natan, que pode ser vendido. E o Rai Ramos, que eu acho que, na minha opinião, não tem como ser titular da lateral direita do São Paulo. Já o caso que a gente vai falar também do Valsky, e para isso eu quero tomar nota aqui. O Valsky, que foi emprestado pelo São Paulo para a seleção sub-23, acabou tendo uma lesão de joelho, de ligamento. E de lá para cá também foi depreciado. O Valsky perdeu cerca de 2 milhões de euros no seu contrato, na sua questão de carreira, no seu valor, nos valores do jogador. Então acabou prejudicando muito o São Paulo, o sub-23, quando acabou o Valsky sendo lesionado lá em 2020. E para isso eu vou abrir aqui e a gente vai falar da situação do Valsky. Uma situação terrível aí do Valsky, um jogador que, infelizmente, era tido como uma promessa e acabou perdendo várias situações. Nesta temporada, ele fez oito jogos pelo Juventude. O Valsky estava emprestado ao Juventude, que acabou devolvendo o Valsky diante da situação de lesão do jogador. Entretanto, o zagueiro de 23 anos voltou a sentir dores no joelho e acabou devolvido pelo Clube de Caxias do Sul. Faltaram quatro partidas no Rio Grande do Sul para que o Valsky acionasse a cláusula automática de renovação com o São Paulo, que estenderia o contrato até o fim de 2024. A situação do Valsky, ele tem contrato até o fim de 2023, mas fazendo esses jogos, ele poderia renovar o contrato automaticamente até 2024. Bem avaliado internamente desde a base e visto como um defensor promissor, Valsky enfrenta dificuldades para se estabelecer diante dos problemas físicos. O zagueiro se lesionou em 2020 em treino da Seleção Brasileira Sub-23. O atleta, a princípio, retornaria em até oito meses, mas duas novas operações no joelho direito transformaram a ausência em um longo período de três temporadas. Essa é a situação do Valsky, mais de três anos aí parado, o jogador que infelizmente vem sofrendo e vem tentando se recuperar o Valsky. Uma situação terrível aí do jogador, vem sofrendo aí na recuperação, não consegue se recuperar pelo Departamento Médico do São Paulo. E se eu tivesse que aconselhar o Valsky, eu falaria para ele procurar um outro médico de forma particular, tentar uma outra situação aí para se recuperar. Um jogador que ainda é muito novo e tem um caminho longo pela frente, não dá para a gente desperdiçar um jogador desse aí. Se caso não conseguir se recuperar, o Valsky deve ser reemprestado e de repente pode até voltar aí recuperado no futuro. É um jogador que tem apenas 23 anos, tem 1,88m de altura, é um bom zagueiro aí. Uma das promessas do São Paulo que acabou sendo desperdiçada pelo Departamento Médico, não consegue se recuperar e infelizmente vai acabar perdendo a carreira se continuar acreditando no Departamento Médico do São Paulo. Já os últimos lesionados tiveram um boletim do DM atualizado e as informações são que os jogadores estão na fase de transição final. É o caso aí do Moreira, do lateral esquerdo do Wellington que está se recuperando também e do Tales Costa. São os três jogadores que estão na última fase de transição se recuperando muito bem e devem reaparecer em breve para o decorrer da temporada, ficando à disposição do Dorival. Curtiu as informações? Gostou das notícias? Deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado aos novos inscritos aqui no Turbina Tricolor. Eu conto muito com o seu apoio e gostaria muito da sua ajuda. Então deixa o seu like e se inscreve. Compartilha esse vídeo também com seus amigos e não esquece de assinar aí o sininho, de ativar o sininho para receber as informações. Deixa os comentários a respeito do Vals, do Orejuela. Foi uma das piores contratações no São Paulo para você? Eu acredito que sim. Deixa nos comentários a sua opinião que é muito importante. Uma excelente semana para você, que você possa ser abençoado em tudo o que fizer. Eu fico por aqui e lembro você que o São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Um forte abraço mais uma vez. Valeu!